Música Mapussauro foi um gênero de dinossauro, carcarodontosaurídeo que habitou a atual Argentina no período Cretáceo. Foi um dos maiores terópodes. Em 1997, membros do projeto Dinossauro Argentino-Canadense estavam coletando fósseis no sítio Canadon del Gato, em Rochas, na formação Rungol do grupo Rio Limay, dos estágios Albiano e Senomaniano do Cretáceo Superior. Eles começaram uma escavação no que se pensava ser o esqueleto de um único terópode. Mas depois foi revelado que se tratava de vários espécimes de diferentes estágios ondogenéticos, variando de 5 a 11 metros de comprimento. Entre 1997 e 2001, os esqueletos de 7 a 9 dinossauros terópodes foram coletados. Mapussauro era um grande terópode, mas ligeiramente menor em tamanho do que seu parente próximo, Giganotossauro, com a maior espécie medindo cerca de 10,2 a 12,2 metros de comprimento e pesando até 3 ou 6 toneladas. Os restos fósseis de Mapussauro foram descobertos em um leito ósseo, contendo pelo menos 7 a possivelmente até 9 indivíduos de vários estágios de crescimento. Coria e Curi especularam que isso pode representar um acúmulo de carcaças de longo prazo, possivelmente coincidente. A análise cladística realizada por Coria e Curi mostrou definitivamente que Mapussauro estava aninhado dentro do clado carcarolontossauridae. Os autores notaram que a estrutura do fêmur sugere uma relação mais próxima com o giganotossauro do que qualquer taxon compartilha com o carcarolontossauro. Mapussauro compartilhou seu ambiente com os saurópolis. A gentinossauro, um dos maiores saurópolis, senão o maior, chun-cun-sauro, chuncarossauro e catatessauro. Outro carcarolontossauro conhecido como Mecharis gigas foi encontrado na mesma formação, mas em rochas mais antigas que Mapussauro. Então eles provavelmente não eram contemporâneos. Os terópodes Abelissaurídeo, Scorpiovenato e Ilochelisia também viveram na região. Abelissaurídeo, Scorpiovenato e Ilochelisia também viveram na região.